Quando eu saí dos seus braços, já estava preparada Saí de uma vez por todas pra esquecer nosso passado Se fui eu que te perdi, estou muito conformada Perdão, eu só peço a Deus e os beijos que foram meus Sinto que estão gelados Hoje nega os juramentos, tudo que me pertenceu Tentei sair dos seus braços, meu coração percebeu Que estava sendo traído, ele assim me respondeu Quem mais eu amo na vida, por ele fui esquecida Nunca me correspondeu Quem mais eu amo na vida, por ele fui esquecida Nunca me correspondeu Bom dia mais! Tchau!